Olá Hunter, sejam bem-vindos a mais uma teoria de WandaVisão, eu sou o Cassidonete, bom toda semana está lançando um episódio novo da série, tá certo, bom cada episódio é um superando o outro, como sempre, como deve ser, beleza? E bom lançar um novo episódio que teve muita reviravolta, muita coisa nova, muitas descobertas, beleza? Então, eu não vou comentar sobre esse episódio, mas um fato curioso eu estou notando desde o começo da série, bom sempre teve a personagem Agnes, desde o primeiro episódio ela está novamente. Na série, beleza? E bom, sempre vemos ela fazendo coisas na série, coisas estranhas, coisas normais, até normal demais, beleza? E eu sempre desconfiei que ela seria Agatha Harkness, tá certo? E agora eu vou dizer pra vocês fatos que podem provar que ela está no controle de toda a barreira, tudo o que está acontecendo na série, essa nova realidade, os surtos que a Wanda está tendo, os desentendimentos, pessoas sendo controladas, Tudo isso pode estar sob controle da Agatha Harkness, que seria a Agnes. Então, gente, se inscreve no canal e acompanha as próximas teorias que você está fazendo aqui no canal, que é cada dia uma teoria nova, tá certa? Isso mesmo, se inscreve aí, compartilha esse vídeo pra mais pessoas estarem conhecendo o canal, beleza? E é isso, gente, vamos nessa! Bom, o primeiro motivo para que a Agnes esteja no controle disso tudo é que, desde o primeiro episódio, ela foi até a casa da Wanda, quis conhecê-la mais, foi, ajudou no jantar com os Hart, beleza? Que são, que é o chefe do Visão, beleza? No segundo episódio, ela ajudou a Wanda com o coelho, tá certo? Apresentou as amigas lá, as mulheres do bairro, beleza? Tudo isso influenciou para que a Wanda tivesse uma vida normal, o tudo que aconteceu por aí estaria sendo feito para como se fosse uma vida normal de uma pessoa, beleza? Uma rotina simples do dia a dia, e nesse último episódio também, ela ajudou a Wanda e o Visão a estar cuidando dos filhos dela, o Tommy e o Billy, beleza? Que eles nasceram no penúltimo episódio, no episódio 3, e no episódio 5 já apareceu eles bebê, tá certo? Depois viraram crianças, com 5 anos, se eu não me engano, e depois com 10 anos. Bom, isso tudo acho que foi influência da Agnes, acho que ela está no controle disso, disso tudo aí, dessas coisas que aconteceu nesses episódios. Então, esse é um dos motivos dela estar controlando essa realidade, ela sempre está ajudando a Wanda e o Visão para eles terem uma vida normal, por algum motivo, algum plano que a Agnes esteja tramando, possivelmente, beleza? Bom, outra coisa é que ela sabe a verdade sobre Geraldine, mas vamos lembrar aqui, de todos os personagens, Geraldine, eu acho que ela entrou por acaso, sem querer nessa realidade. Começou a ter uma vida normal, a conhecer a Wanda, tá certo? A visitar a casa dela, e pensando de novo no plano que a Agnes talvez esteja tramando alguma coisa, e ela precisaria da Wanda para ter esse plano realizado, já que a Wanda tem sido muito poderosa ao longo dos filmes, ela tem sido cada dia mais poderosa a um filme, superando o outro nesse quesito dos poderes dela. E pensando em que se a Mônica entrou por acaso, ela estaria talvez influenciando alguma coisa na vida da Wanda, que poderia estar colocando os planos da Agnes em risco, e o que ela fez alertou o Visão, e sem querer a Mônica alertou a Wanda, fazendo ela ser expulsa dessa realidade. E eu acho que a Agnes, ela ficou mais tranquila, sabendo que não tendo a Geraldine no caminho deles, fica mais tranquilo desse plano da Agnes se tornar realidade, beleza? E outra coisa que também despertou a curiosidade dos fãs, é que no momento em que a Agência Espada, eles estão investigando cada personagem que aparece nos episódios, todo mundo tem um registro do seu personagem, uma identidade, uma carteira de motorista, falando sobre quem é essa pessoa na realidade. Bom, a única pessoa que não tem é a Agnes, tá certo? Então, isso é mais um fato que deixa suspeita sobre ela, e se ela mesmo for Agatha Harkness, então ela tem milhões de anos já. Isso seria motivo dela não ter uma carteira de motorista, beleza? No episódio 5, beleza, que foi o último lançado, Tava o Visão e a Wanda lá desesperados pra fazer os bebês pararem de chorar, e do nada eles se perguntaram o que eles iriam fazer, e do nada, Agnes bate na porta e chama eles. Ela entra lá, fala que vai acalmar as crianças, e no momento em que ela vai lá pra acalmar eles, Visão interrompe ela. Nisso, ela fica meio perdida no personagem, ela fica sem saber o que fazer, mas isso não foi tipo assim um alerta do Visão fazendo ela voltar a quem ela é, de verdade sim, ela tava interpretando a vizinha bonzinha, ela tipo assim, ela queria ajudar eles a cuidar das crianças, e isso tipo assim, foi muito estranho, tanto que o Visão e a Wanda ficaram sem saber o que fazer, ela tipo assim, consertou tudo pra voltar ao normal, e se foi, distraiu eles. Isso tudo pra tipo assim, eles não desconfiarem mais naquilo, então, isso foi muito estranho, dá pra perceber que isso não foi uma coisa que a Wanda fez, nem outra pessoa, e sim a Agnes. Tudo influencia na Agnes, fazer com que a Wanda e o Visão, eles vivem nessa realidade, beleza? E o que deixa muito triste, é que o Visão desconfia que isso tudo é a arte da Wanda. Que por um lado eu acho que não seja isso tudo, beleza? Eu acho que ela tá por uma parte só, mas a realidade toda é quem tá controlando a outra pessoa, beleza? E bom galera, isso é uma pergunta que eu deixo pra vocês, beleza? É uma questão assim que eu tô analisando várias vezes, e não consigo achar a resposta. Bom, no próximo episódio, provavelmente seja o episódio de Halloween, tá certo? Bom, vamos saber que vai ter a cena em que o Visão vai, de novo, duvidar sobre essa realidade. Ele vai encontrar o carro da Agnes, e ela vai tá lá, disfarçada de bruxa. Bom, ele vai lá, toca nela, ela volta à consciência normal. Nisso, ela tá assustada, e pergunta se ela tá morta, e ele responde não, já que ela fala que ele também tá morto. Bom, tipo assim, pensando, se ela pensa que ela tá morta, talvez isso pode ser uma realidade dela, onde, tipo assim, ela pensa que ela tá morta de verdade. Outra coisa que pode ser, é que isso pode ser da Agatha Harkness, pra ela não, pra ninguém suspeitar que seja ela, a bruxa de verdade, beleza? Então, tipo assim, eu deixo isso pra vocês colocarem nos comentários, sobre essa cena, ok? Pode ser, e vamos aguardar até sexta-feira, para saber a resposta disso tudo, beleza? Então, enquanto isso, deixa nos comentários aí, o que pode ser, beleza? Comenta aí também, o que vocês acharam dessas teorias, que eu apontei aqui, para que ela seja vilã de verdade, beleza? Se eu estiver errado, vamos montar novas teorias, vamos saber a verdade, uma hora, beleza? E é isso, gente, comenta aí, o que vocês acharam desse quinto episódio, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like aí, pra vocês estão me ajudando bastante, e é isso, gente, que a força seja com vocês, tchau! E é isso, gente, 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 e é isso, gente,